Música Então hoje nós temos artefatos como o celular que nós levamos no bolso brevemente vamos tatuar na pele, usar a bioeletricidade para ativar os circuitos que vão nos colocar permanentemente em rede. Convido a vocês a repetir por um momento o significado de você ter a capacidade técnica, concreta, de o tempo todo estar em conexão, diretamente pelo seu sistema nervoso. Conexão direta com outros íntimos, com outras mentalidades, com outras personalidades, com outras experiências. Quem sabe poder construir um sonho junto. Olha que maravilha, que pesadelo dos canalistas. Você sonhar coletivamente. Agora, e se isso for uma política de Estado, todo mundo for obrigado a receber um chip e esse chip ligar você o tempo todo a algum tipo de rede. Como é que você reagiria ante essa perspectiva? Hoje em dia, a gente fala muito no Música da Manhã do outro porceno. Essa ideia que o homem virou uma força geológica no mundo. Isso gerou o que se chama nos Estados Unidos, eu não sei como é que se chama em português, mas chama-se Wicked Problems, problemas que são tão complexos, interdependentes, tentando ser solucionados pelas mesmas pessoas que criaram esses problemas, que chamam-se Wicked Problems, que são problemas... Não sei, como é que você traduz Wicked? Wicked Problemas. O cara escreveu um livro recentemente, um comentário do nome do autor, dizendo que a nossa última invenção é a inteligência artificial. Por que ele fala isso? Talvez na esteira do Asimov, quando criou as três leis da robótica, para prover ao robô uma certa ética, que ele protegia primeiro o indivíduo, depois o grupo, ele tinha uma escala de valores. É uma coisa bem simples, o Asimov colou, mas que potencialmente é um tema bem grandioso. Vem a ocorrer que produza um desvio, que produza uma entidade final que nós não poderemos reconhecer como humana, apesar de nós termos sido seus parteiros, seus constituidores. Então, vamos nos encontrar com uma outra inteligência tão alienígena quanto uma da galáxia de Andrômeda, ainda que tenha sido produzida em laboratórios terrestres. De fato, isso é um certo limite, é um certo umbral, é um linear, a partir do qual o nosso próprio estatuto de humanidade estará em questão. E todo o problema é, nós ainda temos tanta dificuldade de nos reconhecermos uns aos outros como humanos. Como lidaremos com o outro? Negaremos radicalmente seu estatuto de ser, de inteligência, de sensibilidade, de ética, de sentimento, afeto, amor? Ou, de algum modo, essa produção transformadora será capaz de nos transformar a nós mesmos nesse processo? Esse é o nosso desafio. O que é o vírus? A gente imaginar, cada uma dessas partículas, o primeiro, ela tem o tamanho da ordem que varia de 10, vou definir de 10 nanômetros até 100, 150 nanômetros, chegando aí perto do micrômetro. Então, o que é 10 nanômetros? Se a gente pensar, 1 milímetro, que é uma coisa bem pequenininha, o nanômetro é 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. E aí você tem partículas que, normalmente, tem partículas bem pequenas, como o vírus resfriado, o rinovírus, o da pola, etc., até vírus extremamente complexos, maiores, o vírus da vacina, que é que já é quase o tamanho de uma bactéria, né? E, é claro, a gente tem essa complexidade muito grande, a maioria dos vírus não tem, não causa nada, mas uma grande parte dos vírus causam doenças, tanto em plantas como em animais, e a gente tem, e eles causam bastante problema. É claro que a gente hoje sabe que o tema se tornou, não só para o Brasil, mas, globalmente, ele chama muita atenção. Mas eu diria que ele não chama atenção, porque a gente tem o vírus que se impula e que está com muita gente, simplesmente porque ele provoca a coceira, a rastro-crânia, e uma febre de 37,5, 38 por dois dias. Certamente, não é esse o grande interesse da Zé. Tinha um que era, eu acho, que continua sendo o pior dos interesses, né? Que é resolver esse problema aqui, todas as mulheres geradas com o fiel que você desenvolveu a microcefalia. Na verdade, não é só microcefalia, né? Mas eu soube hoje que é uma síndrome cogênica, neurológica, provocada pelo vírus da Zé. E é por isso que eu acho que é devido demais, eu vou começar a falar sobre isso. Será que é isso mesmo? O segundo elemento importante da obsessão é você escolher o objeto amado e sufocá-lo. Próximo slide. Então, muita gente já viu esse filme, Jurassic Park, né? E aí tem coisas interessantes que a gente pode comentar aqui sobre esse filme. Esse filme tem duas verdades e duas mentiras. Não vai ter sorteio e nada disso, mas alguém se arriscaria dizer pelo menos quais são as verdades e as mentiras? Alguém poderia ter alguma sugestão? A gente pode começar pelas mentiras, as mentiras elas causam um som maior. Então, uma das mentiras é o seguinte, quer dizer, é impossível a partir de fragmentos de DNA você reconstruir um organismo inteiro. Ainda não é possível, né? Eu tenho três perguntas em língua. A primeira pergunta é se o vetor é capaz de carregar mais do que o vírus, tipo o chikungunya, a dengue e o zíper. A minha segunda pergunta é sobre os experimentos lá do grupo do Rodrigo. é se vocês fizeram co-infecção ou com bem, zíper, ou com chikungunya, zíper, febre amarela, zíper, ou se fizeram infecções sucessivas entre eles. E a terceira pergunta é se tem mais do que um sorotipo reconhecido de zíper. E pode, Arnaldo? Três minutos. Enquanto eu leio o regulamento, vamos começar a responder primeiro. É uma ótima pergunta, né? O pessoal ouviu ontem o Ricardo Lourenço, da Fiocruz, falando sobre... Parece que ele estava falando de uma coisa óbvia, né? Mas a ciência é feita de pequenas construções, de construções, às vezes, muito simples. Então, quando eu vou nas escolas, eu digo, a melhor pergunta é a pergunta mais simples, porque essa você vai encontrar a resposta. Então, isso é uma excelente pergunta. De fato, essa semana, o Ricardo Lourenço mostrou lá que é possível encontrar os filhos na área urbana, se houver infectados, uma carga, como se vai, uma carga natural de vida de zíper. Foi interessante que eu falei do tema. Na hora que eu falei do tema para ele, ele já veio falar, ah, mas meu filho é incrível. Meu filho tem três anos de idade, pega o meu celular, mexe tudo no meu celular, sabe muito mais do meu celular do que eu, pega e fica fazendo jogos, adora jogar no celular, joga vários jogos diversos. E ele estava... Eu perguntei para ele, você acha isso ruim? Ele falou, não, não acho ruim. Está certo que eu limito os horários que o meu filho joga, meu filho tem que almoçar comigo, tem que fazer as coisas, outras coisas, além de jogar o videogame, mas o videogame é uma parte importante da vida dele. E ele vê que o filho dele está evoluindo muito mais rápido do que ele, que foi criado em uma cidade do interior, Fluminense. E ele vê que a exposição, ele entende que a exposição e a informação é algo muito importante para o filho dele, e que o filho dele está muito mais acelerado. no termo de desenvolvimento. Eu fui perguntar para a minha mãe, hoje, também, como sei que tive a felicidade de almoçar com ela, e ela me falou, como é que eu era com 3 anos de idade? E a situação era muito diferente, eu não mexi com o celular, eu não atendi o telefone. Na época tinha o telefone, muitas pessoas aqui não devem ter conhecido, mas tinha o telefone que você tinha que discar os números, assim, era uma coisa... Demorava um tempo para você discar, muito mais tempo do que se tivesse que clicar. Mas, enfim, eu nem acesso ao telefone eu tinha, quando tinha 3 anos de idade. Recentemente, isso aí já são experimentos mais recentes mesmo, a gente conseguiu provar com essas técnicas mais avançadas e mais sofisticadas de ressonância, se você está vendo uma casa, uma figura de uma casa, ou uma figura de uma pessoa, eu, com o exame de ressonância magnética, lendo a função do seu cérebro, consigo responder o que você estava pensando. Então, a gente ainda não consegue, obviamente, desvendar uma sequência, assim, de muita informação. Mas a gente está caminhando para isso, ou seja, existem pistas na organização do nosso cérebro que são capturadas pela ressonância e a gente consegue, assim, decifrar que aquele cérebro, naquele momento, estava vendo uma figura de uma face ou uma figura de uma casa, por exemplo, ou de uma bola. e isso é realmente, acho que, uma das grandes revoluções, assim, mais recentes. E acho que daqui a pouco a gente vai caminhar para uma coisa mais drástica, realmente, que seja, identificar algum entendimento, o que você está vendo ali, em termos de coisas não tão concretas, né, mas até coisas mais abstratas. Ou haverá uma próxima geração de seres, todos construídos e tudo mais. Claro que eu não tenho informação para dizer isso, mas me parece, essa previsão dá como certa a vitória de valores capitalistas, industriais, como se não tivesse uma porção de artistas e coletivos falando que altos valores, e paz, e amor, e tudo mais. E você não acha que a gente pode associar tecnologia para ser feliz? Inclusive, em ciência, inclusive em arte, por isso, inclusive, é que a gente tem um coletivo também, que é o Arte Bio, a gente trabalha com arte e ciência misturada. Acho que é por aí. Quando eu falo de tecnologia, necessariamente eu estou tirando do pacote a arte. E a gente vê que a tecnologia, ela ajuda a gente, inclusive, a fazer uma arte melhor, com uma perspectiva diferente. Então, eu não vejo nenhum tipo de dicotomia entre essas possibilidades. Eu acho que sou otimista, que o Rogério falou que ele é também, a Nanda também, e a gente sabe que o futuro vai depender da gente, desses conflitos que acontecem que fazem a gente se transformar num país melhor, num mundo melhor. Eu sou otimista, eu acho que a tecnologia, ela vai sobreviver a gente para o bem, porque a gente já sobreviverteu a evolução há muito tempo. Se a gente, há 100 e poucos anos atrás, a gente vivia 35 anos, hoje em dia está vendo 80. Hoje em dia, uma pessoa, eu aprendi ontem, eu lembro que eu estava com o pessoal da UTI, o pessoal com 55 anos é considerado um adulto jovem. Então, a gente está numa outra fase, muito graças à tecnologia. Isso, na verdade, permite a gente, inclusive, criar mais arte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto